Vem novinha, vem pra cá Que tu nunca passa fome Tá cansada de poder Me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta na palpa de fome Sustenta, sustenta, sustenta no papo te come Sustenta, sustenta, sustenta no papo te come Sustenta, sustenta, sustenta no papo te come Quer faca pra mim de santa, acho que ela esqueceu A mulher picou de quadro e quem saiu nela Fui atleta, ela falou que queria fuder Enquanto a noite toda, ela falou que queria fuder Enquanto a noite toda, ela falou que queria fuder Fui atleta, ela falou que queria fuder Fui atleta, sustenta, sustenta no papo te come Sustenta, sustenta no papo te come Fui atleta, sustenta no papo te come Fui atleta, sustenta no papo te come Fui atleta, sustenta no papo te come Quer faca pra mim de santa, sustenta no papo te come Quer faca pra mim de santa, acho que ela esqueceu Fui atleta, sustenta no papo te come Fui atleta, sustenta no papo te come Amém Fui atleta, sustenta no papo te come Fui atleta, sustenta no papo te come